Não duvide que um dia vai voltar a existir. Somos matéria num corpo. Vivemos nesta terra presos a muitas coisas. Às roupas, aos acessórios, às pessoas. Mas temos uma alma e quando partimos, a alma viaja e a matéria morre porque nós nada somos. É o espírito que habita dentro de nós, que nos dá vida, sabedoria. Para que a alma possa partir em paz um dia, é preciso nos desapegarmos das pessoas, dos lugares, dos objetos, dos acessórios. Devemos amar tudo e todos no devido tempo e enquanto esse tempo é permitido. Porque há um dia em que temos que voltar as costas. E esse dia Será bem mais fácil Se aos pouquinhos nos desapegarmos De tudo o que é térreo De tudo o que está na terra Na terra fomos felizes ou não O que importa Foi o que vivemos Junto daqueles que amamos Junto daqueles que nos amaram Junto daqueles que nos amaram Mas temos que perceber Que um dia Tudo vai acabar Para os braços do Pai Nós vamos voltar O céu nos aguarda Cheio de luz De paz Porque assim É a lei da vida Nós não morremos quando partimos Apenas fazemos uma viagem Deixaremos muitas pessoas com saudade Deixaremos muitas pessoas a chorar Mas a nossa partida é inevitável É a lei da vida Obrigado E aí Obrigado.